Fala galera, beleza? Rafael na área. Hoje eu vou ensinar vocês aqui a como melhorar a fluidez do seu valorante, tá? Hoje eu vou ensinar a como fazer aqui no painel da NVIDIA, beleza? Então segue aí sem mais delongas, vamos direto aqui pro assunto. Primeiro vai vir aqui, botão direito, painel de controle NVIDIA, espera abrir, beleza? Abriu. Galera, aqui já de cara ele já vai abrir nessa página, vocês vêm aqui e coloquem use configurações de imagens avançadas em 3D, certo? Aqui é só isso. Aí já vamos aqui logo pra gerenciador de configurações em 3D. Aí aqui vocês não mexem em nada, já vem aqui ó, configurações de programas. O meu aqui já até tá no valorante ó, que eu já tinha feito pra poder fazer um teste aqui pra vocês. Então o que vocês vão fazer? Às vezes já vai tá em outro, vamos supor aqui, eu coloquei em outro. No meu caso, quando eu abri, o valorante já tava aqui, nessa lista. Eu vim aqui, cliquei nele, já abriu as configurações, já fiz. Caso no seu não tenha o valorante aqui na lista, de executáveis, você vem aqui em acrescentar ó, acrescentar. Ele vai abrir essa página. Aí a gente vem aqui em, eu, no caso você dá uma procuradinha aqui, pra ver se ele já não tá aqui. Se não tiver, você vem procurar. No meu caso, o meu valorante, tá em, aqui no SSD de 480. Aí eu venho aqui, Riot Games, Valorant, Lives. Aí vocês acrescentam ele aqui, tá vendo? Então vai ser Riot Games, Valorant, Live e Valorant. Certo? Clica aqui, abrir. Já vai abrir ele aqui. Aqui no meu, já tá configurado tudo certinho. E, tipo assim, eu testei com essas configurações, o meu jogo está liso, perfeito. Eu não tenho travamentos, não tenho nada. Junto com a outra configuração que eu já ensinei aí em vídeo. Vou deixar aí no final pra vocês, caso vocês queiram acompanhar, ou aí na descrição. Aí na descrição aí embaixo, pra você estar vendo também a configuração dentro do jogo, tá? Que também melhora muito o game. No meu caso aqui, eu deixei... É, nitidez de imagem. Eu deixei em Sharping, Off. É, Anti-Aleasing, FXAA, desligado. Anti-Aleasing, configuração nenhum. Anti-Aleasing, correção de gama, desligado. O modo, desligado. É, esse aqui no meu não tem... Não tá habilitado, por conta da minha placa. Aí vem descendo aqui. Buffer triplo, desligados. É, CUDA GPU, deixei todas. É, Cache Shader, ligado. Filtragem anisotrópica. É, eu deixei desligado. Filtragem de textura, é... Diferencial negativo, fixa. É, otimização anisotrópica, deixei ligado. É, otimização trilinear, ligado. É, filtragem de textura, qualidade. Eu deixei em alto desempenho, galera. Isso é importantíssimo, ó. Alto desempenho, tá? Isso aqui vai melhorar muito. A GPU, com renderização, no meu caso aqui, eu selecionei a minha placa de vídeo. E é uma 970. Uma GTX 970. Pode ver que a minha placa não é uma placa top. Mas ela roda liso, liso, liso o jogo com essas configurações. Aí vamos descer mais aqui. É, maxi frame rate eu deixei em off. É, em modo de gerenciamento de energia, eu deixei no máximo desempenho. Galera, sempre tenta deixar essas configurações de desempenho no máximo. Isso ajuda muito no desempenho do jogo. É, eu coloquei aqui, máximo desempenho, modo de latência baixa no ultra. Tá? Aqui também é importante você deixar no ultra. O multi frame, simple AA, eu deixei desligado. Otimização de desempenho de computação, desligado. Otimização segmentada, deixei automático. Aqui em quadros para reidentização de realidade virtual, deixei em 1. É, sincronização vertical, deixei ligado. A taxa de atualização preferida, é, no meu caso aqui, ó, do meu monitor, eu deixei a maior disponível. Seria, é, a frequência do seu monitor, isso aqui. No meu caso, o meu é 1, é 144 Hz, então, ele vai sempre trabalhar no máximo que ele conseguir. Certo? Feito isso aí, só, ele já vai, ele já salva automaticamente. É só fechar, abrir o, o Valorant, e, ser feliz, galera. Essas configurações, para mim, ajudou muito, eu creio que para vocês também vão ajudar. Certo? Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal, e deixa aquele sininho. E, até a próxima. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri